Oi gente, muito boa noite, já estamos aqui ao vivo, vamos chegando aí, nossa eu tô até meio eufórico aqui, eu acabei fazendo um monte de coisa, correndo aqui pra jantar, pra chegar aqui a tempo, deu tudo certo, tudo certo, tudo bem com vocês, olha, esse final de semana aqui no Clube da VIP vai pegar fogo, vai pegar fogo, porque hoje a gente tem Nubia Oliver, amanhã nós temos Sheila Carvalho, às 4 horas da tarde e às 20 horas Solange Gomes, gente, é muita coisa que vai acontecer aqui, tá, então vocês não podem perder todas essas lives, Cuquinha, meu amor, ai Cuquinha, a gente tem que fazer, a gente tem que fazer mais lives, a gente tem que marcar, talvez a gente faz sábado, depois a gente conversa, eu acho que sábado dá pra gente fazer, Oi Thiago, gente, eu tô cansado, que eu vim correndo, sério, pra não atrasar muito, tudo bem aí com vocês, Lilia, minha amiga maravilhosa, te amo, obrigado por estar aqui sempre me apoiando, me vigiando, eu adoro, Ei William, boa noite, Léo Batista, Vinícius querido, Playboy Fake, bem-vindo, olha, gente, deixa eu avisar todo mundo que, por favor, eu não tô pedindo pra vocês, eu tô implorando, vai lá e se inscreve no canal do Clube da VIP lá no Instagram, no Facebook, meu Deus do céu, no, no, aquele negócio do YouTube, gente, por favor, se inscreve lá, pra dar uma força aí pra gente, eu coloquei os vídeos no YouTube, porque pra quem quer rever os vídeos depois, acabam, é mais confortável pra ver na TV, pra quem tem a Smart TV, né gente, dá pra ver, dá pra parear no celular, dá pra colocar na televisão, então vai lá, o link, agora não, depois que acabar a live, vai lá no link, tá aqui na biografia do Clube da VIP e se inscreve no canal Clube da VIP no YouTube, tá todos os vídeos lá, Cuquinho, seus vídeos já estão no YouTube, tá, tá tudo lá, tô expondo todo mundo agora, tá tudo lá, depois você pega pra ver, que vai ser muito bom, deixa eu respirar um pouquinho, porque hoje a gente vai criar quase um documentário aqui, tá, gente, vai ser um documento, vocês viram se Nubia Oliver já entrou, ai meu Deus, pera, acho que não, né, gente, Ô meu Deus, a Nubia Oliver tá entrando ao vivo, gente, ela entrou ao vivo lá no dela, minha gente, e ela, é pra ela entrar aqui, gente, eu recebi uma atualização aqui que ela entrou ao vivo, alguém sai daqui e entra lá, pra ver se ela tá ao vivo, ela entrou no dela, ela, gente, eu acho, acho que ela achou que eu ia chamar ela, quer dizer, ela ia me chamar, ô misericórdia, e ela me perguntou, ela falou, Lucas, é no seu ou no meu? Eu falei assim, eu vou te chamar, tá, eu vou te chamar, então ela que tem que entrar aqui, não confundiu, entra lá, gente, pode sair daqui, entra lá e fala pra ela sair e vir pra cá, foi uma troca de informação, uma informação trocada, gente, não se preocupem não que vai dar tudo certo, quem puder vai lá e avisa ela nos comentários pra ela vir pra cá, acontece, gente, acontece, ela é Nubia Nubia, Nubia Nubia, Nubia é musa, é exatamente, e olha, vai ser muito legal essa entrevista com a Nubia, porque eu acredito que vai ser a primeira vez que ela vai falar, que a gente vai pegar pra falar de todas as capas que ela fez, tanto que ela é a recordista brasileira de capas de revistas masculinas, então o que não vai faltar hoje pra gente aqui é assunto, e ela tá me mandando WhatsApp, gente, como é que eu abro o WhatsApp? Eu acho que não tem como eu abrir, e eu ainda botei o link, calma que ela vai entrar, eu tenho certeza, gente, que confuseira, calma, vai dar tudo certo, ei Marcos, Paula, eu não tenho todas as edições dela, você acredita? Eu tenho poucas coisas, porque da sexy, que ela fez muitas capas da sexy, eu não tenho muita coisa antiga da sexy, mas tipo, ela é recordista brasileira de capas de revista, mas é difícil encontrar todas, né? Vamos ver se ela vai entrar aqui, dá mais alguns segundos, se ela não entrar, eu saio e entro de novo, deixa eu ver se meu WhatsApp entra aqui, porque eu não quero ver se ela já perdeu o vídeo, gente, quer ver que ela já vai, que ela vai entrar? Peraí que eu vou tentar mandar um, 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 uma mensagem pra ela. Oi, Kelly, Kelly, você não, olha, Kelly, você não me enrola que eu quero te entrevistar e você não aceita o meu convite, hein? Você não aceita. Peraí que eu tô avisando ela. Eu avisei ela aqui no WhatsApp. Ouviu, Kelly? Eu sei que você tá vendo aqui, você me seguiu no meu pessoal, eu quero conversar com você, você não corre de mim, viu? A gente quer te ouvir. Conversei com Luciana Pereira, foi tão legal, a gente falou de você, é mais essas histórias, resgatando as histórias das revistas e você faz parte, né, meu bem? Depois a gente conversa. Núbia! Vou te chamar agora. Gente, eu adoro esse Fussui. Peraí que eu já achei. Núbia! Núbia! Oi, amor! Conectei com você agora. Peraí, peraí. Você tá louco. Pois é, eu tô tentando fazer uma coisa que eu não sei se vai dar certo. É conectar o Instagram com dois celulares, uma que eu tô só com os meus convidados, sem você estar participando e aqui eu tô participando com você. Perfeito! Se der pau, ó, se der pau, eu volto e reconecto com você. Tá bom. Tudo bem, amor? Tá tudo certo. Eu achei engraçado porque eu vi você, Antana, apareceu a atualização aqui. Núbia está ao vivo. Eu falei, gente, vai lá avisar que a Pela não vem pra cá. Foi, aí te avisaram. Aí o pessoal aqui na minha live particular pegou e falou assim, ó, você tem que ir pra lá. Aí eu falei, vou tentar fazer um negócio, vou conectar os dois celulares. Eu vou ver se tá certo. Eu acho que... Vamos ver, é, deixa aí. Deixa aí, vamos ver o que vai rolar disso daí. Sabe o que eu tava falando, Núbia? Você tá bem, primeiramente? Boa noite, meu amor. Eu tô, eu tô. Na medida do possível, numa fase atual, eu tô bem, graças a Deus. Agora começou com esse friozinho chato também que eu odeio. Mas eu tô bem. Friozinho por quê? Você mora onde? Eu moro em São Paulo. São Paulo, né? É, hoje... Você também é daqui, né? Não, meu amor. Eu sou do Espírito Santo. Ah, que delícia! E hoje eu tô na Bahia. Muito bom aí, né? Uma delícia. Eu moro na praia do Espírito Santo, mas hoje eu tô em Camaçari, na Bahia, porque eu tô trabalhando. O pessoal aqui do meu Insta, que ele tá ligado aqui, entra lá no Clube da Vip, que aí vocês mandam todas as perguntas lá pra mim. Eu vou deixar aqui ligado, mas eu não vou conseguir dar atenção pra vocês, tá? Então, corre lá pro Clube da Vip. É engraçado. Esse eu nunca vi na vida. Você é ao vivo de um e aqui, né? Não, assim, eu tô com os dois celulares ainda meio atrapalhados aqui, calma, mas tô conseguindo. Até agora também derrubaram. Vamos ver, vamos ver. Olha aqui, meu bem. Olha, Kelly Cristina tá aqui falando, ó. Falando que te ama. Kelly Cristina. Kelly! Ai, nós ganhamos, né? Foi o começo de tudo, né, Lucas? Foi aí. Sim, eu lembro muito bem. E eu falei com a Kelly aqui, brigando com ela, porque ela não quer me dar uma entrevista, tá, Nubia? Briga com ela também, por favor. Mas, Kelly, por quê? Ele é tão bonzinho. Falando nisso, olha, Nubia, você vai me ajudar com muitas. Porque ontem no Super Pop, aquele papo das músicas dos anos 90, todo mundo tava comentando que pareciam as lives aqui do Clube da Vip. Porque era esse papo mesmo, de bastidores, dos ensaios, essas curiosidades que a gente adora saber, né? Que é muito bom saber. Aquele papo de ontem foi incrível. Quem viveu isso, né? Recordar um pouco disso. E esse pessoal da atualidade que acabam perguntando assim, quem é você? É musa de quê? E acaba conhecendo um pouco das nossas histórias. Infelizmente, hoje, a gente não tem mais a televisão. Tantos programas é a televisão aberta, né? E a gente tem que estar falando aí com a Zai. Eu achei a sua live maravilhosa. Assisti algumas. Luciana Pereira, que é muito minha amiga também. Foi pantera. E por ela que a gente tá aqui hoje. Porque ela que me deu o seu contato, né? Foi. A Luciana é uma... Madrinha, madrinha. Viu isso mesmo. E sabe o que eu tava pensando antes de começar a nossa live, ô Núbia? Que essa conversa nossa, a gente vai registrar. Porque é quase um documentário. Você sempre falou das suas revistas. Você sempre falou. Guinness World Records, meu amor. Não é pouca coisa, não, né? Estamos falando aqui dela mesmo. Da toda a nossa... É engraçado que esse título vai ficar comigo, né? Porque não tem mais revista. A não ser que volte. Porque nesse mundo tá tudo doido. Amanhã pode voltar, né? É. Mas de impressa hoje, a gente tem a Sexy, que ainda é impressa. Tem algumas coisas. E a Spicefile. São as duas que eu sei que são impressas ainda de ensaio. Que são legais, no caso, né? Ah, mas é. Quem sabe a Núbia, ela bate o recorde dela mesmo. É verdade. Eu bato o recorde de mim mesma. Peraí que eu virei um negócio aqui. Já vou me acertando. E aí, essa nossa conversa hoje vai ser, eu acho, pela primeira vez que você vai conseguir falar um pouquinho de cada uma das suas capas. Porque a gente tem as curiosidades de saber bastidores, as fofocas que só você viveu e você sabe, né? Todas as entrevistas que você deu sua vida inteira, sempre foi assim. A Núbia é a recordista. Mas como nós, colecionadores, né? Nós somos os colecionadores mesmo. Amamos as revistas e o que faz muita falta pra gente. Essa conversa vai ser épica. E a gente vai falar, tentar falar de todas. Deixa eu... Peraí que eu vou jogar foto, porque a gente trabalha com imagens. Tá, Núbia? Você sabe que a hora que você me ligou pra ir pedindo aquela revista, aí eu tenho um livro-book, né? Que eu até parei, que é esse livro aqui, que eu fiz alguns exemplares, que todas as entrevistas estão aqui. Num livro só, né? É, num livro só. São só as capas e estão todas aqui. Aí você sabe que, assim... Aí eu fui olhando e falei, gente, eu fiz muita coisa, né? Aí fui lembrando a história. Eu falei, tem história ali que eu não lembro nem como aconteceu. E essas histórias que a gente ama, tá, Núbia? Que legal você fez. Esse livro é só seu, é só uma cópia. Sim, são só capas, ó. Você vai ver que são só capas. Quase três mil páginas, só de Núbia pelada. Aí tem... Eu tirei a revista, né? A gente editava a revista, colocava a revista, a contracapa, a matéria, as fotos e a quarta capa da revista. Aí, eu lembro que a última vez que eu fiz esse livro, que eu atualizava, assim, gastava uma puta grana com isso. Foi uma revista que eu fiz de cabelo curto, que eu tô tentando achar a capa aqui. Até a Luciana ontem falou que eu não fico muito bem com cabelo. Ah, Sexway. Sexway. Mas essa não foi a minha última revista, tá, Lucas? Aí tiveram mais, mas eu acabei de atualizar. Eu vou jogando aqui, aí você vai lembrando, contando as histórias que você lembra. Deixa eu te falar uma coisa. Você tá falando que você gastou um dinheirão aí, Núbia? Eu acho que hoje, se você pegar todo esse material, digitalizar esse material e mandar fazer uma revista, fica muito mais barato, mulher. Olha, que daí, gente? Uma ideia pra gente... A gente tá aqui pra dar ideias também. E quem sabe a gente até vende essas revistas pros maiores fãs. Lógico, mas com certeza. E a gente não pode ir lá digitalizar tudo direitinho. A gente já pensa lá em ganhar o dinheiro, meu amor. E quem sabe nas últimas páginas você faz um ensaio inédito. Núbia. Adorei. Você tá conversando com a pessoa certa. Adorei essa ideia. Vamos lá. Depois a gente conclui isso daí, eu te ajudo. Olha só. A sua primeira capa foi a Playboy. Sim. Playboy. Vamos chegar lá. Com certeza foi por causa do concurso das Panteras, né? Sim. Sim. Conta aí como chegou até a fazer a capa. Se quiser falar do concurso, porque a gente ama as histórias das Panteras. Tá. Foi assim. Eu sou de Uberaba. Nasci em Uberaba. E eu vim pra trabalhar em São Paulo com a minha família, que era quejeira, aquela coisa toda. E um olheiro, né? Que antigamente chamava-se Olheiro, aqueles caça-talentos, me viu um shopping aqui na Zona Sul e me chamou pra participar do Pantera 92. Eu falei, gente, não. Eu falei, imagina, sou totalmente do mato. Não gosto disso. É um mundo que, pra mim, jamais eu participaria, né? Não era uma projeção de futuro pra mim. Mas eu tinha tido uma desilusão amorosa. Eu falei, peraí. E eu sempre menciono isso. Pessoal, as coisas vêm na minha frente e, de alguma forma, eu tenho que aproveitar. Eu falei, eu vou participar do 93. Aí, era aqui no Paládio, antigo Paládio, no Chovem Adorado, tá? Nós fizemos a Pantera Paulista. Ganhei aqui pra fazer a final, que é o concurso oficial do Ricardo Amaral, no Rio de Janeiro. Sempre no sinal do Carnaval, não era? Isso. Nessa época do Carnaval, que era uma delícia, que eu ganhei junto com a Kelly e Cristina. Na verdade, foram duas ganhadoras, né? Fui eu e Kelly e Cristina. Por isso que na capa tá até escrito assim, a outra Pantera 93. A Kelly fez a capa um pouquinho antes, dois meses antes, eu acho. E você fez a outra Pantera, porque todo mundo queria a Núbia também, né? Sim. Assim, não era uma obrigatoriedade da Playboy lançar todas as capas. Mas era tipo um acerto entre eles, assim, de verbal. E naquela época, 93, que a gente tava, não tinha muito essa coisa da mulher posar com outra mulher. Porque senão a gente teria feito até um ensaio, eu acho que teríamos feito um ensaio juntas, né? Sim. Seria bem legal. Sim. Aí a Kelly veio primeiro, logo em seguida eu fiz o meu ensaio. Perfeito. E não tem como negar que a Playboy, ainda mais nessa época, no início dos anos 90, era a consagração da mulher mais bonita do mês, do Brasil. Não falava de ninguém mais, a não ser da mulher que tava na capa da Playboy, né? Ó, eu falo o seguinte, Lucas, que foi tão maravilhoso, que assim, a gente reinava. Eram 12 mulheres no ano. Essas 12 mulheres que saíssem na Playboy, que eram capas da Playboy, mandavam em tudo. Não tem como. Não tinha pra ninguém. Eram todas as emissoras de televisão atrás da gente. Todas as reportagens. Enquanto uma tava num lugar, a outra tava no outro, entendeu? Então, assim, era o acontecimento. Realmente, a Playboy foi um grande ícone, né? Porque hoje eu acho que não existe mais. Não, não tem mais não. Ela projetava a sua vida de uma tal... A minha vida virou 360 graus, né? Você imagina. Porque é essa imagem que a gente tem mesmo. E como foi feito, era muito bem feito na produção, o tudo, o cuidado de tudo. Eu não lembro quem te fotografou nessa Playboy. Quem foi? Thomas de Mil. Hum, tá. É, eu acho que essa foi, se eu não me engano, foi o Thomas, ou o Maldício Narras. O Thomas. Foi o Thomas. Foi o Thomas. Era exatamente até o que a Kelly comentou, que era glamour. Não é? Era vocês realmente... A consagração de vocês. E aí vinha mais trabalho, esse reconhecimento. E você não tinha como negar mais a fama. Você só sairia da fama se você quisesse, né? Exatamente. Aí, o que que acontece? Aquela, nessa coisa do glamour, era assim, a gente acordava 5 horas da manhã, 4 e meia, 5 horas da manhã. A gente tomava um puta banho, de sais, aquela coisa. A gente fazia toda uma preparação pra ir pro estúdio, passar de um a dois dias. Às vezes até três dias. Eu passei três dias pra fotografar um ensaio, entendeu? Porque a gente não tinha essa velocidade, a gente não tinha... Sim, por a polaroid, né? Era polaroid. Aí, então, chegava, até montar estúdio, até montar aquela coisa toda, aquela turma. A Ariane, que era diretora da Playboy. E o mais gostoso de tudo isso, depois da revista, já na banca, era a festa. Cara, isso. Era só pra comemorar. O trabalho já tava todo feito, né? Sim, era uma obrigação de todas as capas da Playboy. Fazer uma festa. Black tie. Nossa, era, né? Inclusive, eu vou colocar esse vestido que eu tô lançando numa lojinha. E eu tô meio que me... Querendo doar ou vender essas coisas que os meus fãs... Porque eu vou ter um vestido que é completamente black tie. Que legal. E eu vou usar, né? Eu acho que eu não vou usar mais. Então, eu vou começar a me desapegar. Eu lembro dessa festa. Foi uma festa na Lamy Light. Quem é da nossa época aqui vai lembrar. Mas era muito bom. Como era gostoso aquele mundo. Esse aí, Nubia, que era o seu primeiro ensaio. A sua primeira experiência com você no... Essa foi, então, a primeira fotografada nua. Foi. Foi a primeira. E foi tranquilo pra você? Você tava à vontade? Foi. Foi super tranquila. Não precisei beber ou... Não. Fui super tranquila. Eu tava muito ciente do que eu queria fazer. Conhecia, obviamente, a Playboy. E só a gente não tem a dimensão do que vai transformar a tua vida, né? Mas, assim... Foi. Já fui chegando. Eu nunca tive. Eu fui muito desprovida. Sempre muito nova. Dessa coisa de roupa, de nudez, de limites, né? Eu já não tenho muito. Eu não gosto de limites. E só que é pra fazer, vão fazer. Então, tá. Com tudo. Entrega total, né? É. Vamos lá. Já que eu vou arrancar a roupa, vamos lá. Arranquei uma roupa, vou achar fotografando, colocava e pronto. Nubia, isso sempre foi... Você sempre conseguiu demonstrar isso na sua personalidade? Até quando você fala. Então, você... A sua personalidade é isso. Então, se você se submeteu a fazer um ensaio nua, meu amor, né? Vamos lá. As 18 vezes ou todas as outras vezes que você fez. Foi tudo de entrega. Isso que é o mais legal de você. Mas eu sou assim na vida, viu, Lucas? Porque ou você faz ou você não faz. Essa coisa meia cabecinha só, eu não gosto. Ou vai tudo ou não vai, meu amor. Entendeu? Tá certo. Tá certo. Olha aqui, eu não vou colocar agora na ordem correta da cronológica de tempo. Até porque eu fico até perdido com tanta capa. Mas vamos entrar na sexy. Porque você foi a rainha da sexy, né? Eu fui a rainha da sexy. Você e o Viviane Araújo que tem mais capa? Eu. A Viviane tá uma só ou duas atrás. Mas a Viviane era eu e a Viviane ali. Eu acho que é você primeiro, Viviane em segundo e Mário Alexandre em terceiro. Eu acho. Mário Alexandre, pode ser. Pode ser. Vamos falar dessa capa. Essa foi a primeira, você lembra? Ou foi aquela outra preta? Peraí. Ou foi essa daqui? Peraí que eu tenho. Não, foi a preta. A preta. Essa daqui, ó. Isso. Isso. Eu tava relemrando. Não pode mostrar tempo no biado. Sem peitinho. Sem prótio. E foi umas fotos que foram muito difíceis pra eu fazer. Porque se você vê aqui, ó. Eu tinha arma, tá? Essas armas aqui eram de verdade. Naquela época, né? Era muito... Não era. Eu não era responsável por isso. E tiveram dois figurantes aqui. A gente foi pra externa pra eu, tipo... Dominar dois bosses, digamos assim. Sim, sim. Matadora. Essa foi a primeira capa da sexy, né? Que antes era a interview, não foi? Não era isso? Interview. Eu cheguei a fotografar pra interview. Num terraço aqui em São Paulo. Com os puta cachorro. Que não sei o que. Agora você imagina. Lógico que esse ensaio não ia dar certo nunca. Até hoje a gente dá risada quando a gente encontra essa turma. Uma das antigas. Foi o ensaio, Lucas, que... Me colocaram três cachorros num terraço. Ventava pra cacete. Eu tinha que segurar os cachorros, tá? Cada um ia pra um lado. Fazer caras e pouco. Empinar a bunda. E fazer carão. Meu Deus! Você imagina as caras que... Tá bom. A ideia desse ensaio era pra sair na capa ou era interno? Era pra ser a primeira capa da interview. Porque a interview tava mudando, né? Eu acho que a Cristina Mortágua tinha feito a capa de 92. Logo no mês, assim, eu ia fazer logo a seguida da Cristina. Entendi. E aí, logo em seguida, mudou o nome. Porque eu peguei... Foi só sexo mesmo. Isso. Entendi. Eu acho que, pra quem não sabe, eu posso até estar enganado. Porque eu li isso em algumas matérias vagamente. Eu acho que a interview, ela lançou um especial chamado Sexo. Era um especial avanço. Ai, minha mãezinha entrou aqui. Bença, mãe. Te amo. E aí, o especial da interview fez tanto sucesso que eles começaram a lançar a revista Sexo. Aí virou a revista Sexo. Sim. Eu achei essa coisa. A interview também era muito glamurosa, né? Era uma revista. Ela era um pouco maior. Não sei se você lembra. Sim. Eu já vi alguma. Era muito legal. Muito legal. Mas foi assim como outros ensaios, né? Que eu já fiz também, que foram perdidos. Eu já fiz muitos ensaios. Nossa. Que a gente não tá durando nada. Os bastidores. Olha, os bastidores que a gente... Vamos tentar resgatar. Eu sou desse. Que a gente vai... Vamos lá. Pode mandar perguntas aqui pra mim, ó. Aqui que eu tô vendo aqui as perguntas de vocês. Vermelho 29. Beijo pra você, meu amor. E essa capa aqui já foi, então, a segunda. Depois da... Eu vou na ordem aqui, porque nem... Até eu me perco, né? Já falei isso pra você. Aí depois a segunda... A segunda foi essa. A maior. Perfeito. Essa também foi feita em São Paulo? Foi feita em São Paulo. Foi feita em... A locação. Peraí, peraí. Peraí. Não, não. Desculpa. Essa não foi feita em São Paulo. Essa foto foi feita no Rio de Janeiro. A gente foi pra um barracão também de escola de samba. Que tô vendo aqui que tem uma... Tinha as plumas e paedês. Foi uma revista super gostosa e difícil de fazer. Porque se você vê, é uma capa que a gente tá com casaco de visão. Ou casaco de pele. Você imagina isso no Rio de Janeiro, dentro do mundo do negócio de samba? Nossa! Eu toava, a minha pressão caía toda hora. Porque age, ir embora. Eu falava, gente, porque tem produtores e produtores, né? Eu não lembro desse daqui, mas mornava. Ou ele quis. Meio que tava fazendo você sofrer, né? Olha, mas todos os ensaios, todos, no começo, era muito desgastante. Apesar de eu gostar, de ser sempre um trabalho gostoso de se fazer, era muito cansativo. Não era um trabalho assim... Hoje a gente entra num sede, a gente fotografa e uma hora tá com material aí de 400 fotos, 500 fotos. Antigamente, você passava dois, três dias dentro da produção pra tirar lá 20 fotos. Então você ficava, é ângulo, aquela coisa toda. Era bem complicado, digamos assim. Olha, chegamos nesse aqui que é um especial. Esse especial que saiu com o VHS, não foi? O VHS, você sabe que esse VHS ainda, de vez em quando, eu recebo alguns vídeos assim, fala, cara, olha só, tinha VHS, eu digitalizei, eu tenho ele aqui. Em DVD, no caso? Hã? Em DVD, você colocou pra DVD? Coloquei pra DVD, mas eu tenho ele aqui no meu escritório, em algum lugar, em Itacassete, também, que eu tenho que guardar a relíquia. Aí você já deu um passo a mais, porque além da capa, além do ensaio, você fez um vídeo. Foi o primeiro vídeo, então, que você fez. Sim, mas antes disso, antes de ir pra sexo, eu já tinha feito o primeiro nu digital da Playboy. O primeiro nu digital da Playboy, que inclusive me deu a entrevista com o Jô Soares, que, por falar, eu posso falar, eu sentei na frente do Jô Soares. Na frente do Jô Soares, da Ebi e do Faustão, né? Os ícones. Arrançou. Mas... Aí eu fui o primeiro digital do Brasil, que era o disquete. Você lembra do disquete? Uhum. Era isso aqui, ó. Disquete. E foi o primeiro nu digital. Aí, acho que não vingou muito, ou as pessoas não entendiam muito. Aí nós fizemos esse, que era o VHS, que era o top. Todo mundo que tinha um VHS era, né? O Mush. Sim. Eu acho que um pouco depois, isso aqui deve ter sido 93, 94. Por aí, 95? Essa é 94. Porque a gente... 94. Eu fiz o material da Playboy em 93, e você tinha um contrato de esperar por um ano. E durante esse um ano, eu fiz mais três materiais pra Playboy. Que foi o primeiro nu digital, e depois nós fotografamos, chamava Inusitadas. Que era eu, Marinara Costa. Não vou me lembrar agora quais eram. Eu acho que era só você... Foi a primeira vez que alguma mulher ficou no Ana Paulista. Isso lá atrás, porque hoje... Eu lembro desse ensaio. Eu lembro desse ensaio. E vocês... Eu acho que só vocês duas, gente. Eu acho que não tinha mais ninguém, não. Eu acho que teve, eu acho que a Dulce Neves... Dulce Neves, eu acho que é esse nome. Que ela fotografou numa banca de frutas. Que era uma coisa assim... Foi uma coisa completamente inusitada, que a gente não tinha produção. Era chegar no local, arrancar a roupa e ir embora. Correndo. Tinha que fotografar assim, né? É. E assim, lógico, podia ser presa, claro. Eu acho que a Dulce Neves, se eu não me engano, foi ela. Ela teve esse problema com a polícia. Foram, a equipe foram toda presa. Você tinha que arrancar, a roupa tá pronta, fazer os cliques, vestir e sair correndo. A Paulista foi assim. Eu lembro que eu tava em frente ao MASP, ali tinha uma padaria. Eu arranquei, tô lá, montei na bicicleta, né? Toda, toda bonitona, não sei o que, no coração, aqui, ó. Menos de ser presa. Um dia, a Clariana, a Ariane, assim, ora, que o Déu já se arranca, joga o roupão e faz a pose e monta e vamos embora. Ok. É um clique perfeito, tem que ser. E tu tava abrindo a padaria. Agora, você imagina, tô lá, né? Todo mundo tá achando que é o editorial de moda, alguma coisa assim, né? Aí, tô lá, fiz as pose, o fotógrafo bateu algumas fotos. De repente, eu arranquei o roupão e joguei em direção à padaria. Parou a padaria, todo mundo aplaudindo. Meu Deus do céu, quase morri. Essa foi difícil. E depois, saí correndo, peguei o roupão, saí correndo. Meu amor, virou uma aventura. Ficou, foi. Depois a gente foi pro jockey. Virou uma aventura. Depois a gente foi pro jockey. Porque o jockey, naquela época, que tinha aquelas competições e tudo, não podia, né? Você tinha que pedir autorização pra entrar pra tudo. Aí, tá, a gente vai fazer o editorial de moda. Eu também lembro que esse dia foi um caos. Vocês não falaram que ia ser de ensaio nu? Não. Não, e que nem era playboy. Não, imagina. Não podia. Fotografar a lua pro jockey. Não existia isso. Não. Me colocaram o casaco de visão de novo, né? Aquele bem cumpridão. Clonobê, você vai abrindo devagarzinho. Você vai abrindo, de repente, você deixa cair, né? Esse também foi bem difícil. Esse nós fomos colocados pra fora. Mas eu não tenho de policia, não. A gente vai fazer uns perrengues. Ah, a Fabi tá rindo aqui. É, Fabi. Olha aqui, deixa eu ver aqui. Olha, esse, só pra relembrar, esse aqui foi uma edição inteira sua. Porque foi o do vídeo, né? Sim. Foi também uma edição. Foi uma edição inteira minha. Mas logo, logo em frente, você vai ver uma outra aí também. Foi uma edição toda minha. Ah, não, acho que é aquela amarela. Pera aí. Deixa eu botar aqui, porque a gente tem que... Eu acho que a amarela foi só o VHS. O VHS. Aí depois eu tenho uma edição, que é um calendário. É uma folha essa daí. Que é uma folhinha calendário. Que eu falo que isso teria que... Na época eu insisti muito pra que se fizessem outras, né? Porque você poderia pendurar e a cada mês o projeto era 12 fotógrafos. Porque cada fotógrafo te vê de um jeito, né? Cada um tem um olhar. E foram os 12 melhores fotógrafos que tinham no Brasil. E a cada mês a Nubia de um jeito. Foi uma revista... Você fez 12 ensaios, amor. 12 ensaios. 12 ensaios. Fala que não é o Guinness Book. Como que não é o Guinness Book? Numa revista ela fez 12. E a gente fica falando aí. Ah, Cleo Pires fez dois. Meu bem, Nubia fez 12. Exatamente. E essa daqui foi o outro especial logo depois que você saiu da Casa dos Artistas, não foi? Não, essa foi antes. Não, a vilã da Casa dos Artistas estava chamada. Ah, não. Então, peraí. Ah, é uma da Fazenda. Verdade, verdade. Eu saí da Casa dos Artistas, pedi para que... Falei, dá, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer uma outra. Eu falei, só que agora eu quero produzir. Eu vou produzir. Foi a primeira vez que você já viu isso. A minha mulher só sabe tirar a roupa, né? Não vai saber produzir. Foi a minha primeira... Que eu já tinha... Eu fui produtora. Isso em poucas pessoas, sabem. Eu fui produtora da Eliela. Eu fiz a capa da Eliela e depois eu fui produtora de algumas revistas da Eliela. Os ensaios, quer dizer. É. E aí eu pedi para esse ensaio ser uma fazenda, porque eu gosto, né? A gente fez a fazenda. Aí eu lembro que o editor falava assim, isso não vai virar. O que tem a ver o nu com fazenda? O nu com barro? O nu com vaga? De porta! Exatamente. Eu falei, deixa lá. E ficou um ensaio lindo. Foi maravilhoso. Vendeu muito. Eles ficaram muito felizes. Foi muito bacana. E foi um ensaio que eu produzia. A produção era minha, as coisas eram minhas, fazenda da minha. E sem contar, Nude, que vendeu muito. Porque depois daquela polêmica, daquela repercussão da Casa dos Artistas, que foi uma evolução na TV brasileira, né? Capa da Veja. Você é capa da Veja, amor. Não tem papelada, não. Tem capa da Veja também, né? É o que eu falo. Olha, eu fui capa da Veja, um orgulho que eu tenho. Participei do primeiro reality show do Brasil. Capa da Veja sem ser presa. Porque hoje todo mundo é capa da Veja presa, né? Ou vai falar o jato. Nessa, eu não. Eu fui pelo trabalho magnífico. Olha, da Casa dos Artistas é porque eu não tô em casa. Mas se eu tivesse, eu ia te mostrar que eu tenho DVD da Casa dos Artistas. Você tem ele, né? Mentira, tenho. Olha isso. Eu amo esse DVD. Eu, é muito... Isso mesmo. Isso. Eu tenho esse DVD. Eu tenho minhas erguidas aqui. Vocês não têm noção. Ah, e você tem que compartilhar isso com a gente. Aproveita esses TBTs aí, ó. E vão postando pra gente ver. A gente adora ver. Você sabe que hoje eu fiz isso. Porque, assim, eu não sou muito de subir foto antiga, TBT, essa coisa toda. Mas eu passando lá, folheando aquele livro-book, cara, tem fotos ali sensacionais. Eu falei, eu vou começar a subir de, sabe, trabalhos, relembrar trabalhos. Até porque pra mim é legal, né? Sim. É sua carreira, Núbia. É seu trabalho. É. E é lindo recordar isso. Tem que ter. É gostoso. Ainda mais você, que é tão orgulhosa dos ensaios que você já fez. Sou. Essa aqui foi a primeira que mudou a Lobo da Sexy, que ela começou a ficar mais quente ainda, né? Sim. Aí já começou a ter o... Eu não lembro se foi nessa que eles colocavam tipo um selinho ou se já colocava a revista preta. Você não tinha a capa. Você tinha. Não. Teve uma época que ela vinha plastificada. Antes, eu sou da época que a revista era aberta. Podia chegar na banca e ver. Depois começaram com as inscrições, começaram a embalar. Depois de uma época que eu não sei se foi essa, começaram a ter a... Era uma capa preta. Vinha um monte de anúncio. Você tinha que rasgar aquele plástico. Tipo, a pessoa falava que essa aqui é a Sexy do mês. A pessoa comprava isso na banca? Sim. Entendi. Esse site, o que você lembra? Esse site também foi numa fazenda. Olha o chapéuzinho tapando o bumbum aí, ó. O chapéuzinho. Essa fase minha foi uma fase muito engraçada. E até te mandei hoje umas revistas que foi uma fase que eu fui tropeira. Acho que muita gente não sabe o que é. Eu mexia com rodeios, né? Eu fazia rodeio, tinha meus bois, tinha a produção toda do rodeio. Eu trabalhei nisso uns três anos. Isso é uma grande paixão da minha vida. E você gosta também. Você cresceu, não? Eu gosto. Eu gosto. Eu gosto muito de fazenda. Eu sou fazendeira até hoje. Hoje, assim, eu não convivo mais com o rodeio. Tem muitos anos que não. Mas é uma festa linda que eu adoro. Estou te chamando de rainha do gado aqui, ó. É. Ô, Delícia. Antes fosse, viu? Então, aí foi uma revista também que aí eu quis fazer com chapéu, com bota. Porque tinha funcionado muito aquela outra. E a gente tinha vendido aí. Ele acreditou, né? No caso, o diretor. Falou, não, vamos repetir. A gente faz mais uma coisa meio... Mas essa já teve um misto, né? De não só fazenda. Eu não tenho essas edições da Sex Mais Antiga Suas. Eu não tenho. Mas, aparentemente, parece que você está mais magra aqui. Mais definida. Você estava ou é a impressão minha? Aonde? Na capa? Nessa capa, por exemplo. Nessa época aqui. Ó. Definição, não. Porque eu não malhava nessa época. Eu vim malhar quase com 30 anos de idade. Então, a massa magra que hoje eu tenho, ela foi construída depois dessas capas aí. Mas eu sempre fui com uma mulher de volumes legais. De um corpo bonito. Aquela outra revista também do calendário, aquela foi a fase mais magra, viu? Fazia 50 quilos. Tem umas fotos ali que você deve ter visto. Era pele e osso. Que eu não entendo. E loira. Meu Deus. Deus do céu. E essa daí, eu acho que eu já estava no meio termo ali. Já tinha dado uma encorpadinha. Entendi. Entendi. Porque o meu celular estava descarregando. Agora eu já conectei. Deu tudo certo. Agora vamos lá. Na Eliella. Aí foi o que você comentou. Olha, isso aí que você era produtora dos ensaios, isso aí eu não sabia. Eu acho que muita gente não sabia, tá? Produzi várias capas ali bem legais. Era bem chata. Eu fui até produtora de novela já também. Era bem chata. Era muito criteriosa. Porque assim, como erraram comigo e eu sabia onde tinham os erros, eu não queria levar aqueles erros. Então, a gente vai aprendendo. Mas eu fiquei, acho que uns seis a oito meses na Bloch. Que legal. E esse ensaio foi o seu primeiro de praia, não foi? Foi praia esse aqui, não foi? Ou é um rio? Foi praia. Foi praia. Foi o seu primeiro. O Paulo Rocha foi o primeiro de praia. Engraçado que eu não tenho muitas fotos de praia. Até estou precisando fazer um ensaio com praia, com mar. Eu não tenho muito, né? Mas foi esse dia. A gente ficou numa pousada também maravilhosa. Que praia que foi? Nessa época, quando se fotografavam, a gente tinha maquiador, a gente tinha produtor, a gente tinha o assistente do produtor, que era pra organizar a bagunça, o assistente do fotógrafo, o iluminador. Uma equipe gigante, né? Exatamente. Tanto é que, por exemplo, quando a gente viajou pro Rio, ou viajou pra Búzios, que eu acho que essa aí é Búzios, a gente tudo ia de van. Entendeu? Era uma turma. Então, era muito gostoso. Era uma turma muito legal. Uns bebiam, outros não. Depois, no final do trabalho, a gente ia pra piscina, pra bater, não sei o quê. Quatro horas da manhã, a nuve acordada de novo. Porque as fotos aí eram tudo dois, três dias. E as fotos, né? Sim, sim. Eu acho que é por isso que eu tenho um trauma hoje de acordar cedo. Meu Deus, de tanto! Não, eu não entendi. Aliás, depois eu fui entendendo o porquê acordar. Porque, assim, pra fazer uma maquiagem, cílios, aquela coisa, e cabelo e maquiagem, isso demora duas horas. A gente tinha que ver o amanhecer, aquela luz. Porque era muita luz natural. Nós trabalhamos com muita luz natural. E eu lembro, no caso, dessa foto específica, o Paulo Rocha adora Vamos, 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 porque a gente tem dez minutos. E o cara fala, cara, como que o cara sabe que a gente tem dez minutos de sol, assim, assim, assim? Eu paro, entendia, né? A experiência dele, né? Do clipe, ele vê que a qualidade da foto muda, né? E tem uma foto... E aqui? Outro ensaio que eu nunca vi. Estou falando que você vai ter que fazer o livro da Núbia e comercializar isso. Isso também foi numa praia. É, isso também foi numa praia. É um ensaio diferente desse? É, um ensaio diferente desse. É outro ensaio esse aqui. É outro ensaio. Esse ensaio, tanto é que eu estou quase o tempo todo de vestido, é o ensaio que eu estou loira. Foi bem na época que eu estava fazendo uma novela, no Rio de Janeiro. Eu estava morando no Rio de Janeiro. E aí a gente fez esse ensaio muito com vestido, com verde, o tempo todo eu brincando com esse vestido. E muito magra também. Muito magra. Sim, sim. Núbia, Oliver. Sexy Way. Foi a primeira que você mostrou. Eu lembro, até meu amigo Serginho me lembrou de hoje, que parece... Serginho, diretor? Não. Olha, aqui, Núbia, você não faz ideia. Os meninos, eles sabem de tudo. E quando eu anuncio a entrevistada, eles começam a me contar as fofocas pra eu perguntar pra vocês. Pra saber a verdade. Lógico! Olha, parece que teve uma treta relacionada ao seu cachê nessa revista. Teve alguma coisa assim? Sim, eu não recebi. Não recebeu nada? Não, nada. Era um cachê, era uma revista que tinha tudo pra dar certo. A qualidade do papel, a editora... Já tinha, acho que, um ano de revista em banca. Fechei um cachê muito bom. E fotografei. E tava assinado no contrato. O contrato era um contrato básico. E a gente só recebia o cachê integral. Porque, assim, muitas vezes a gente recebe na hora da assinatura do contrato. Depois, 50% durante a... Mais um percentual durante a soca. E depois, no final, o resto. Né? Hora que saísse. Eso era um contrato diferente. Era a hora que estivesse na banca. O primeiro dia... Nossa! A treta chegando. É. Aí eu não recebi, né? Nossa, nuvem! Fica pra história! Aí eu entrei na justiça, com a editora e tal. Mas eles pediram concordata e... E chupando o dedo no cachê. É. Pelo menos, tá... Te ajudou a entrar no ranking do recorde. É. Você sabe o que eu falo? Aquilo que veio de ruim, a gente tem de experiência. Foi maravilhoso. Vamos olhar o lado bom. Eu tenho uma revista. Eu tenho uma história. Nesse dia também. Foi um dia que eu já tomava vinho. Lembro. Adoro vinho. E foi um dia que a gente já bebeu na sessão. Foi muito gostoso. Essa foi dentro de uma casa aqui em São Paulo. Foi muito gostoso. Ótimo. Agora vamos chegar em umas revistas que são as maiores raridades, que é muito mais difícil os colecionadores encontrarem. Essa Best View, quase ninguém tem. Ninguém tem. E você sabe assim, é lógico que eu tenho um carinho muito especial com a Playboy e com a Sex, que assim, acho que eu fiz parte da vida deles como eles fazem parte da minha vida até hoje. A Best View foi uma revista pra mim... Eu não sei se... Eu tava muito apaixonada naquela época. Essa pessoa estava no local comigo. Foi umas fotos. Foi o primeiro nu que eu tive que foi... A capa foi close. Não se vendia, né? Sim, porque você tá comportadinha aqui na capa. Sim, sim. Aí depois, na hora que você abre, eu tô lá dentro de um galinheiro, junto com as galinhas. Aí nessa também teve uma história que tinha um riacho que passava e o Paulo Rocha falou, não, eu quero fazer você deitar... Essa foto tem. Eu quero fazer você deitada com a jaqueta nesse pau. Então você vai subir, vai parar e eu vou te pegar de baixo pra cima. Ok. Lógico que o pau quebrou, né? Imagina o acidente. Não, mas a foto foi feita. A foto tá aí. Sim, sim. E uma foto que é assim, que é a foto mais... Não sei se é mais complicada, mas é uma foto que... Eu falo assim, a gente vê Deus em alguns detalhes, né? O Paulo falou assim, a gente tava numa pousada, frio do cão, frio do cão, pra tirar a roupa era a coisa. Aí o Paulo falou assim, a gente vai fazer uma foto aqui que eu vi muitos anos atrás, que o beijar-flor vai vir beijar a tua boca. Eu falei, ah... Hoje você coloca, você faz superposição. Falei, o cara viajou, né? Ele achou que era de verdade? Não, por quê? Porque nessa pousada a gente tinha muitos beijar-flores, né? Vinha toda hora. Eles vinham muito perto da gente. E o Paulo tinha visto uma foto internacional que era de um modelo com o beijar-flor vindo, tipo, sugar. Não tem essa foto aí. Essa foto é linda. Deixa eu até ver se é mais fácil eu abrir aqui. Eu fiquei simplesmente três horas, primeiro, com açúcar, com água com açúcar na boca, com um canutilho que ficou aqui. Pra esse... O beijar-flor vinha, voava, vinha pertinho, vinha, não sei o quê. Mas o Paulo queria pegar o bico do beijar-flor pesando a minha boca. Meu Deus do céu! Foi uma foto de três horas. Mostra, por favor. É porque a gente não veio, a gente não viu esse... Muitas das pessoas não tem essa revista. Ela é muito rara. A Bela, aqui vocês vão ver. Eles vêm chegando bem pertinho. Pera aí, deixa eu tirar meu negócio aqui também pra ver. Você vê que é uma revista super glamourosa. não tá vendo o cabelo que quebrou. Gente, é verdade. Ele tá aqui, ó. Sim, sim. Entendeu? Eu fiquei três horas na frente desse negócio aqui, ó. Aí deixa eu achar o pau que quebrou pra me falar. Esse pau aqui, ó. Você tava deitado em cima dele. Sim, deixa eu passar um pouquinho. Gente, Núbia! E aí esse pau tava podre, só que eu achei, bom, vai segurar, né? Aí fui a primeira, voltava aí a segunda, fizemos uma foto, não sei o que. Vamos. De repente, esse pau rachou eu pá dentro do barco. Nossa! Aquele dia ali... Esse ensaio, então, ficou bem chique, né, Núbia? Hã? Ficou muito chique esse ensaio, né? Essa revista, ela é maravilhosa, ela é toda preta e branco, que é uma coisa que não tinha no mercado, né? Você fazer... É igual uma capa que você vai falar daqui a pouco. Eu lutei muito por essa capa, porque eu queria uma capa preta. Esse ensaio foi um ensaio todo em PB. PB, a gente sabe que não vende. Essa aqui que você está falando? Eu não vendia naquela época. Essa daqui que foi a derradeira, né? Foi aí que eu encerrei a minha carreira da revista, foi exatamente isso aí. Eu lutei muito por essa capa preta. Hã? Será que encerrou? Ué, né? Não. De nu, não. Quando eu vou de nu, vou tirando a roupa e vou tirar. É isso que eu estou falando. Eu falo, enquanto estiver me pedindo para fazer trabalho, eu adoro, no artístico, eu acho o máximo. Mas, Anúbia, você está dizendo, então, você disse, então, que essa ideia do fundo preto era meio que pensando... Você tem a lembrança da Best View, que foi um ensaio muito chique, você queria trazer isso para essa sexy? Sim. Mais ou menos isso. Eu lutei para ter, também, nessa sexy, mas eles não quiseram, fotos pretas. Porque eu gosto muito da fotografia preta e branca, para mesclar com o que você já tem ali. Sim. E eu lembro que eu falei, só vou fazer, só vou fechar, só vou assinar se a capa for preta. Mas o cara falava, meu Deus do céu, o que que essa mulher tem com a capa, com a cor da capa? Eu falei, se a capa... É a única coisa que você fazia questão, no caso. É, porque já chegou uma determinada época, né, que a gente já escolhia um fotógrafo, a gente já escolhia a produção, a gente meio que mandava já, né? Pela sua experiência também, né? É, eu falei, se não for assim, eu não faço. E aí, eu notei bastante, falou, vamos ver, a gente nunca tinha feito, né? Eles nunca tinham feito uma capa preta. E funcionou muito bem, mas funcionou também pelo contexto, né? Do swing, nubia entre três pessoas, aí o negócio é assim. Adoro. Dessa capa, saíram duas edições também. Esse especial, com as principais, e tem uma outra também, deixa eu lembrar. Aqui, esse aqui. São as duas. Sim. Isso daí, foi porque, assim, as revistas começaram a decair em relação a cachê, tá? Eu lembro que eu tinha feito algum trabalho na televisão, alguma coisa, e eles queriam fazer uma outra capa comigo. Mas não chegaram nos cachês que pagavam antes. Depois da sex, né? Que você tá falando. Sim, sim. Da sex que eu tô falando. Isso aí é sex. Aí, Ô, Duda, desculpa te interromper, mas a sex, amor, já tem nove anos. Não foi 2011 que você fez? Bem, era de dois em dois meses e eu tava lá. Eu falei, eu abri sócia da sex. Então, assim, aí a gente não acertou em cachê, porém o contrato que eu tinha com eles daria direito a eles repostarem fotos daquele ensaio que eu tinha feito. Porque sempre sobra, né? Sim. Algumas fotos que eles engafetam. Mas dava direito a eles fazerem. Usaram e abusaram de Nubia. É. Mas aí não fica inédito. É, mas tudo bem. Mas é uma capa, é uma capa. Aliás, são duas capas, ponto. Isso aí, isso aí. Olha aqui, e chegamos aqui na... A gente tem que correr, Nubia, eu tô com medo de cair nossa live já. Pra gente não perder o time aqui e eu consigo salvar. Mas vai dar tempo. Tá bom. A Man, você fez duas capas. Olha a fazendeira. Olha a fazendeira. É, eu falo... Como é que foi esse ensaio? Esse ensaio foi aqui no interior de São Paulo. Esse ensaio teve uma... Provavelmente deve ter disfarçado. O cavalo, eu fui subir o barranco, eu tava fotografando um cavalo, eu fui subir com o barranco, eu tava cansada já pra ir pra sede. O cavalo virou e pisou na minha cabeça. Isso saiu, isso foi noticiado, a televisão tentou ir pra lá. Não lembro disso não, Nubia. É. E eu fiquei dois dias internada por causa desse ensaio. Mas não aconteceu nada, era mais precaução, porque a revista é responsável por você, né? E foi só realmente um pisãozinho. Um susto, né? É. Meu Deus do céu. E teve essa capa também. Depois teve essa capa aí também. Essa daqui foi... Acho que não foi opção de capa, que saiu duas capas de uma edição só? Não, acho que as duas foram pra banca, porque assim, eu lembro que eu ia fazer uma terceira man, porque essa daí, se você ver, ela é toda em estúdio. A outra é toda em fazenda. Se você folhear, ela é toda em fazenda. Essa é toda em estúdio. Toda, todo em estúdio. Entendi, entendi. Outra que é raríssima de encontrar, tá, mulher? Fechou, porque as revistas... Essa, tipo, Mac Mania, Best View, Amém. São revistas que ficaram com a vida útil, o quê? Um ano, dois anos. Sim. E foi isso o quê? 95, 96. Sim, sim. Há muito tempo. Olha aqui, Núbia, vamos colocar em prática essa ideia de lançar o álbum da Núbia. Vamos. Aí a gente vai digitalizar, porque, assim, eu sou uma das poucas mulheres que eu guardo tudo, assim, desde o primeiro dia, não sei se você é dessa época, naquela época saía tudo em jornal. O que eu fazia? Eu tinha, chamava Leitor Recortes, essa empresa, ela pegava tudo que saía no Brasil, mandava pra mim, eu tinha uma secretária que ela recortava, plastificava, e a gente tem umas pilhas, tem um guarda-roupa inteiro de todas as entrevistas que saíram daquela época. Todas as revistas, eu acho que só playboy que eu tenho um número menor, mas eu tenho todas, é uma coisa que eu sempre coloquei no contrato, eu quero tantos exemplares, entendeu? Eu quero sair distribuindo. Você é muito preparada, Núbia, porque tem meninas que eu entrevisto aqui que elas não têm nem a própria revista. Aí também não dá, né? Não, isso é a primeira coisa, eu já pedi logo por zentas. Você sabe que foi isso, Núbia? Eu tenho revista, tá aqui no meu depósito, porque eu te falei que eu tinha que descer no depósito, eu tenho revista no depósito lá em Uberaba, na minha casa lá. Meu pai tem uma casa também que é do lado da fazenda, que é lotado, quartinho do fundo, é só revista da Núbia, que ela tá precisando ir lá pra ver como é que tá. Eu guardo tudo. Núbia, eu vou fazer uma visita aí, vou pegar uma de cada, por favor. Vamos lançar essa ideia primeiro, lançar a ideia, ou vamos fazer junto. Esse livro é... Vamos, eu te ajudo, eu te ajudo com certeza, vai ser um sucesso, mulher. Com certeza. Olha, você sabe por que eu tava falando, você pediu, essa coisa de você assinar o contrato, me dê as minhas edições. Isso, e eu falei que tem umas meninas que não sabem, que não tem a própria revista. Isso mostra o quanto você foi dedicada às suas revistas, o quanto você gostava desse material, o quanto você fazia com carinho. Sim, eu sempre fui muito apaixonada. Eu sou uma pessoa que se... Eu sou movida a paixão. Se não me apaixonar, se não mexer comigo, eu não faço. Eu sou uma pessoa que eu sou turrona. E quando eu me entrego, eu me entrego de corpo e alma. E isso vai marcar uma geração. Eu não sei se eu vou parar amanhã, eu não sei se isso vai virar livro, eu não sei o que vai acontecer. Mas eu construí, eu posso dizer que eu construí uma história muito bacana. Eu pego três gerações hoje, contar essa, que é muito engraçado, que eu pego o vô, de 80 anos, que fui musa na cabeça dele, pego o filho dele, que eu... Olha, meu pai falava... Meu pai falava muito de você, parceiro, te endeusar. Estou pegando o filho. E eles ficaram... São três gerações. Não, de vez em quando eu vejo uns menininhos de 16 anos ali e falava... Não é possível. Já é o neto esse aí, já é o bisneto. Eu que tenho 35, eu tenho 35 anos, eu lembro das minhas primeiras lembranças de você na TV, porque nessa época, eu, 14, 15, eu não consumia tanto. Eu já colecionava VIP, nessa época. Eu já lia a revista VIP. Mas o do Nu, eu não via muito. Mamãe não deixava. Sabe o quê? Eu não sei se eu fiz matéria pra VIP, não sei. Mas a... Você tem três vezes mais sexo do mundo, tá? É. Isso sim. Mas a revista VIP sempre foi um grande sonho da minha vida. e eu não consegui concretizar. Poxa. Pois é. E eu não consegui. Mas assim, só de ter ficado entre as 100 mais sexos do mundo, durante três anos consecutivos, foi pela revista VIP. Ô, Nubi, deixa eu te dizer uma coisa. Esse nosso papo é um documentário. Sim. Pra quem gosta de revista, pra quem quer relembrar a história das revistas. A gente tá vivendo nessa pandemia que a gente já é nostálgico. agora, então, a nostalgia tá ao máximo. E você contar essas histórias é muito bom. Muito obrigado por você compartilhar as suas histórias, viu? Adoro. Adoro esse carinho que vocês têm com a história da gente, que é uma história bacana, que a gente tá aí pra contar. É que, infelizmente, hoje a gente não tem tanto esse espaço como você tá abrindo. Primeiro, parabéns. Obrigado. Tá maravilhoso. Eu mesmo fico relembrando aí depois das meninas com você. Kelly e Cristina, que ainda tá aqui, por favor, tá? Vamos fazer a próxima. Depois a gente... Eu vou fazer uma listinha com você que você vai ser assessora agora. Pode deixar que eu passo o telefone de todas pra você. Isso. Vamos fazer um listão aí e fazer essas entrevistas maravilhosas porque é muito bom a gente relembrar. E o que eu sempre digo pras minhas convidadas aqui, Nubia, eu sou colecionador de revista. Todos os meninos daqui do Clube da VIP são colecionadores de... porque gostam de revista. E eu digo com todas as palavras, com toda certeza, temos muito respeito por você. Meu amor, é só isso que eu gosto de ouvir. Ah, olha, meu trabalho é reconhecido, eu falo de três gerações, com muito respeito. Eu sou uma mulher que... Até hoje, essas redes sociais, fake news, não sei o quê, eu nunca fui criticada, nunca entraram. Um ou outro vai ali pra falar, mas 95% de elogios e de grande respeito. E apesar de mostrar sempre um lado sexual e sensual, né? E sempre ter uma personalidade de falar o que pensa, sempre foi assim, né? Então, Nubia é isso, Nubia é Nubia. Nubia é felicidade, Nubia é o hoje, Nubia é feliz. Eu acho que uma mulher que é feliz, que é realizada, ela não vai preocupar com a vida da outra. Eu já tenho tantos problemas, assim, que eu vou ficar lá preocupando, não, deixa eu me realizar. Eu não conheço, eu vou ali pra conhecer. Pode ser. Adoro. Olha aqui, meu amor, muito obrigado, viu? Vou me despedir de você pra gente salvar a live, depois eu vou salvar, eu te mando. Você quer o vídeo? Tá, manda, porque eu quero postar aqui pra eles também, mas eu tô aqui no direto, velha que eu não dei atenção pra eles aqui. Mas, meu amor, obrigada a você. Parabéns, tá? Tá muito legal o clube. Obrigado. Vamos ver se a gente consegue reviver essa, reviver não, fazer esse livro, o Google. Vamos, depois a gente conversa mais e mais. Eu acho que vai rolar, hein? Porque eu gosto de desafio. Se eu desafiar, eu produzo. Eu sou movido a desafio. Beijo, minha linda. Muito obrigado, viu? Muito obrigado a você. Gente, todo mundo que assistiu, obrigado. Obrigada. Obrigada. Linda, arrasou, recordista, Guinness, World Record. Obrigada.